What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira, eu sou professor de inglês online, estou aqui na minha casa e aí o Flash mandou para mim, Júnior, o Eliezer do Vida em Finda falou alguma coisa sobre inglês lá no Flow Podcast, então dá uma olhada aí e vê se você concorda com o que ele falou ou não, é sobre inglês e tal, beleza, vamos lá Flash, vamos analisar essa parada aí, beleza? Aliás, Eliezer e o pessoal do Vida em Finda, responde os meus e-mails, já tentei entrar em contato com vocês e nada, dinheiro pô, vamos lá, vamos lá pessoal. É, num hostel, eu fazia uns vídeos insano em Londres nessa época, por exemplo, eu fazia uns vídeos de 24 horas sem dinheiro em Londres, ou então começava o dia com um centavo e no final do dia tinha 20 libras, 20 libras e fazia dinheiro, então fazia uns vídeos massa que viralizavam até para essa época. Qual que é a melhor tática para fazer dinheiro na Europa? Na Europa? Cara, tem como você trabalhar para os outros, você ganha grana lá bem, eu ganhava 2 mil libras por mês, 12 mil reais hoje em dia. Sim, 12 mil reais, né, 2 mil libras por mês, né, pô, isso é um salário muito bom, a vez de 6, né, acho que é isso. Trabalhando, lavando prato e fazendo pizza, pô, mas também, sei lá, cara, é foda você trabalhar vendendo coisa lá, de comer, porque lá é mais pesada a vigilância sobre essas coisas assim. Mas sei lá, você fazer música, se você for muito bom, você ganha muita grana, muita grana, 100 libras por dia, 200 libras por dia, Londres o pessoal dá muito valor nisso. Que da hora. Tem um cara lá que eu entrevistei, que o cara fazia beatbox e o outro tocava saxofone e ele fazia 400 libras em um dia, já fez, né, não fazia todo dia. Mas lá no verão, agora no inverno, esquece, fazer dinheiro assim, só você. É, eu lembro que quando eu viajei pra Inglaterra e pra França, eu vi bastante, né, músicos de rua. Em Londres, praticamente toda estação de metrô que eu descia, eu encontrava músicos. Então, assim, o chapéu cheio de dinheiro, moeda, eu sempre via o pessoal depositando, né, o dinheiro lá no chapéu, enfim, pra esses músicos. Pessoas parando, tirando fotos, selfies, vídeos, enfim. É, muito mais reconhecido do que aqui no Brasil, pelo menos eu tive essa percepção. E eu me lembro também na França, né, em Paris, o... Ah, eu vou colocar o Instagram dele aqui embaixo depois pra vocês darem uma olhada lá. O cara toca violino, lindamente, e parava, assim, a reação de metrô de Paris ali. Todo mundo olhando, aplaudindo, o cara mandando mó bem, parecia um artista de palco, assim, uma performance. E realmente é muito mais reconhecido lá do que aqui no nosso país. Mas tem vários jeitos, cara. A música é um deles, agora nunca vi ninguém vendendo coisa na rua lá, não. Vi, mas é bem pouco, não é igual ao Brasil. Interessante. Que é mais livre lá, é menos. Entendi. Se tu for bom no colher, lhe dá pra fazer uma grana. É, cara, toca uma outra música que não for uma música do Charlie Brown, tá de boa. Mas dá pra fazer uma grana, dá pra fazer uma grana. Charlie Brown é louco, hein. Qual a maior quantidade de grana que tu fez um dia, assim, nessas viagens? Na, deixa eu ver. Ah, cara, porque depois eu só trabalhei pros outros, né? Ah, mas vale? Tá valendo. Ah, sei lá. Mas num dia, assim, um dia. E um dia? Não, tipo lá em Londres, na segunda vez que tu tava lá. Eu trabalhava em uma hamburgueria argentina, fazendo hamburguer argentino, e de noite, quando eu saia de lá, eu ia trabalhar limpando uma hamburgueria vegana. Com tradição, né, cara? Mas eu fazia 35 libras na hamburgueria vegana, e no argentino fazia 70 libras por dia. É, eu trabalhei na Disney, 2006 pra 2007, 2007 pra 2008. Naquela época pagava-se 6 dólares e 30 a hora, né? Depois aumentou um pouquinho pra 7, se não me engano, dólares a hora. Naquela época era vezes 2, 3, acho que vezes 3, né? Dava um dinheiro legal. Pô, pra um jovem, né, brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, tava ótimo. Melhor do que nada. Só pra citar, aqui é minha experiência, hein? Então, junta dá 100 e poucas libras. Pô, dia. Tá ótimo. Sei lá. É, mas trabalhava a c**** também, né? Trabalhava, começava de manhã e saia meia-noite lá do lugar que eu limpava lá. Era só o trabalho, cara. Lá, trabalho, trabalho. Mas vale a pena, cara. Você é bem pago pra caramba lá. E você conhece muita gente. Eu trabalho num mercadozinho lá que tinha vários bancos de comida e tal. Era bem massa. E, sei lá, mano, experiência. Eu aprimorei muito bem inglês, praticando inglês com a galera. Você aprendeu outra língua? Agora chegou na hora do inglês. Tá demorando, hein, Flash? Alguma coisa? Só inglês e espanhol, que é o básico. Mas espanhol também tu aprendeu da hora? Sim, espanhol eu aprendi, só que não igual ao inglês. Foi outra tática, mas também praticando com a galera. Foi só praticando com a galera. Ah, praticando. O inglês foi, tipo, pra sair... É, o meu espanhol foi a mesma coisa. No primeiro programa que eu fiz pra Disney, eu morei com dois caras de Peru, né? Falando espanhol, obviamente. E aprendi muita coisa, muita coisa. Desenvolvi bastante o meu espanhol. Eu já tinha estudado anteriormente, mas eu tive a oportunidade de praticar, né? Nessa oportunidade. Realmente, não sei escrever muito bem, não. Mas falar eu arranho muito bem. Pra sair do zero pra alguma coisa, foi assistir um filme, aí botava a legenda em inglês, e no final... Aí todas as palavras que passavam no filme que eu não sabia, eu anotava num bloco de notas, no final do filme tinham 300 palavras. Aí eu ia no Google Imagens e fazia a tradução pela imagem. Essa é a melhor... Legal, eu falo isso, né, no meu curso de inglês fechado, pras pessoas terem um caderno, pra fazerem anotações e tal. E usar também o Google Imagens como uma excelente ferramenta pra você visualizar aquela palavra que você tá aprendendo, né? Porque, por exemplo, você vê lá, sei lá, chair, cadeira. E aí você coloca no Google Imagens, chair, vai aparecer a cadeira. Então é como se você estivesse traduzindo não a palavra, mas traduzindo a imagem. Entende? Então é o que os professores faziam antigamente nas escolas tradicionais, como eu fazia também, mostrando flashcards, né? Se você é professor das antigas, você vai lembrar disso. Hoje em dia o flashcard seria o Google Imagens, né? É uma tática bastante boa. É boa. Porque quando você pega e só traduz pra sua língua materna, você cria falsas imagens da coisa. O melhor jeito que tem é quando você, por exemplo, você vê uma palavra em outra língua como um sinônimo pra palavra da sua língua materna, por exemplo. Sim. É o que eu tava falando, né? Isso aqui, vamos lá, tem... Se eu sei inglês e português, isso aqui tem dois jeitos de chamar, tá ligado? Posso chamar de caneca ou posso chamar de mug, né? Mas assim, na minha cabeça, caneca não é mug. É isso aqui que é mug. Aham, exato. Exatamente isso. Não é a tradução, não é que o inglês seria o português com outras palavras. Exato. Ela não tá ligada às palavras em português, tá ligada ao significado das coisas. Porque tem toda a cultura atrás da palavra, né? Toda... Como a palavra chegou pra ser aquela palavra. Isso muda muita coisa. Tem toda a razão. Eu penso da mesma maneira. Talvez agora não me venha nenhum tipo de objeto, né? Pra poder fazer um outro exemplo. Mas eu posso dar o exemplo como o Google, né? O Google, além de ser a empresa, também virou meio que um verbo. Então, faz uma pesquisa aí na internet. Então, esse faz uma pesquisa virou, tipo... Ah, dá um Google aí. Google it, please. Just Google it. Então, é como se... Um exemplo da palavra Google que transcendeu a empresa pra virar um verbo. Fazer parte do linguajar dessas pessoas. Por isso que a língua é viva. Tá sempre mudando constantemente. Imagina uma pessoa que parou no tempo 10, 15, 20 anos atrás. De repente, acorda e fala... Pô, a pessoa tá falando no Google. O que que é isso? Né? Então, perdeu. Ficou pra trás. Um exemplo aí. É. Só essa percepção já muda muita coisa, né? E outra coisa que também ajuda pra caralho, com certeza, é precisar da língua pra comer. Exato. Exato. Você precisou falar outra língua pra poder se virar, né? Foi o que aconteceu comigo mais no espanhol. Porque eu cheguei no... O primeiro lugar que eu visitei que não falava espanhol foi o Paraguai e não sabia nada, cara. E viajando sem dinheiro ainda, cara. Você tem que falar com as pessoas, né? Você não pode depender só... Sei lá. Você não vai ter tempo de aprender a parada. Então, sei lá, meu. E tem uma galera que acha que espanhol, por parecer com português, é fácil. Não mesmo, tá? Tem muita coisa ali que tem muita armadilhazinha. Porque a maioria das pessoas entra nessa de ligar uma palavra a outra palavra e não ao significado dela. Sim, sim, sim. Então, aí, essas armadilhas que são criadas, eles são perigosas também. Sim. É. O espanhol tem muita similaridade com o português, mas em questão de vocabulário, nossa, tem muita palavra que te pega. Eu não sou o professor mais indicado, né, pra falar sobre espanhol e tudo mais. Prefiro que a Adriele, que ela tem um curso de espanhol também, uma ótima professora de espanhol, minha amiga, ela consegue falar melhor do que eu. Mas o que o Igor falou aqui é verdade. Sim, sim. É, muito interessante isso, cara. É, o negócio do Google Maps me ajudou pra caramba, cara. Cara, em 10 filmes que eu assisti, eu já tava... não falando, porque não tava praticando, mas entendendo que a galera falava comigo. Entendi. Que, aliás, esse é o procedimento, né? Primeiro você entende o inglês, o outro idioma, aprende a escrever, aprende a ler, e falar é somente a última habilidade que você desenvolve. Eu sei que muitas pessoas querem falar inglês, têm essa vontade, esse desejo, meu Deus, quero falar, 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 falar. Mas primeiro você tem que se preocupar em entender. Você não consegue falar aquilo que você não entende. Compreende o que eu quero dizer? Eu não posso falar sobre um assunto porque eu não entendi a ideia dele, não consigo opinar porque eu não conheço aquela informação, aquele assunto. Mesma coisa em inglês. Não tem como você falar algo que você não conhece. Entenda que o último passo é falar, tá? Não tenha pressa. Porque depois eu ia lá em Brasília mesmo, eu ia em uns grupos de galera que vai pro bar só pra falar inglês. Ah, existe isso? É. É, você não precisa pagar nada, você vai lá, porque a galera lá também quer praticar, então você vai lá e fala inglês com a galera. É legal isso aí porque é como se fosse um encontro, né? Encontrinho pra praticar inglês. Isso é bacana. Eu não sei se tem no Brasil muito isso. Aliás, com essa época de pandemia, né? A gente não... Fica mais difícil você encontrar pessoas. Mas, pela internet, acredito que existam aí alguns grupos, fóruns, que as pessoas podem se juntar, trocar ideia ali e tal. Até a gente fez um grupo de WhatsApp no ano passado pra galera praticar inglês. Talvez a gente retorne aí futuramente. Mas fica a dica aí, de você se expor ao inglês, entrar em contato com o idioma através de séries, músicas, filmes. Claro, um curso de inglês ajuda bastante. E outras dicas e outras coisas que são essenciais pro seu aprendizado, que inclusive eu vou passar isso pra vocês. Eu vou fazer um evento, dia 4 a 8 de janeiro, o evento Como Aprender Inglês. O link tá aqui na descrição, primeiro link aqui, pra você ter mais oportunidades de entrar em contato com o idioma, estudá-lo e inserir o inglês na sua vida aqui. Esse é o processo correto pra você aprender. Um pouquinho todos os dias com frequência. Eu não vou terminar o vídeo não, faltava 40 segundos. Mas acredito, 20 segundos, mas acredito que a ideia foi essa. Certo, Flash? Certo, galera? Participe do evento, clica aqui na descrição. So, that's it for today, learners. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido e tenham tido insights legais aí pra você continuar os seus estudos. Me siga lá em todas as redes sociais, tô postando bastante conteúdo diferente, bastante conteúdo novo. Me segue lá pra você aprender mais. Alright? Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around. Bye. Um chá do Luigi também, ó. Luigi, say goodbye. Vamos, papá? Ah, papá você quer, né? Bye. Tchau, 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 tchau.